Oi gente, aqui é Mr. Muita Eita, mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal. Bom, esse vlog aqui vai ser muito da hora, espero que vocês gostem, é uma coisa que eu também vou, tô muito ansiosa, cara. Teremos mais um encontro de inscritos, cara. Esse encontro de inscritos vai ser no Shopping Jequiti, no Guarujá, aqui em São Paulo, beleza? Será no dia 19 de dezembro, é um sábado, às 17h30, 5h30 da tarde. Então, o Shopping Jequiti fica na praia de Pernambuco, lá no Guarujá. Então, lá tem a praia Astúrias, depois a praia Pitangueiras, depois a praia Enseada e logo depois já é a praia de Pernambuco. Guarujá é bem perto de Santos, São Vicente, Praia Grande, então se você for de alguma região perto do Guarujá, vai lá, vai ser bem legal a gente se conhecer, acho que vai ser bem legal mesmo, cara. Que se vocês quiserem, mostrem esse vídeo pros seus pais. Pais, eu já fiz esse encontro de inscritos, acho que 3 ou 4 vezes, foi super legal a gente se conhecer, eu conheci todos os inscritos, eles me conheceram, foi uma experiência bem legal mesmo. E mais da hora, galera, que no mesmo horário que vai ter o nosso encontro, vai ser a chegada do Papai Noel no Shopping Jequiti, então a gente vai poder ir lá, tirar foto do Papai Noel, tudo mais. Se vocês tiverem irmãos menores que vocês, levem ele lá, porque vai ser a chegada do Papai Noel, o cara vai ser bem fera. Eu também criei um evento no Facebook e eu peço que somente as pessoas que tem certeza absoluta que vai, confirme presença no evento, tá? Então se você puder ir no encontro de inscritos no Guarujá, no Shopping Jequiti, na Praia de Pernambuco, às 17h30, no dia 19 de dezembro, que cai num sábado. Por favor, vai no link da descrição do Facebook e clica lá em confirmar ou em, assim, volta lá, ou confirma sua presença, tá? Se for talvez que você vai, não confirma, por favor, porque sempre tem muito mais lá confirmado do que realmente vai no dia, então por favor, só confirma se você vai. Só pra lembrar tudo direitinho, eu vou deixar aqui do lado as informações, pra ter certeza vocês não se confundirem, vocês entenderem certinho, não ir lá no domingo e ver no sábado. Então tá aqui, ó, todas as informações aqui do meu lado e também vai estar no link da descrição. E não esqueça de confirmar sua presença no evento do Facebook, ok? Então é isso aí, mostra esse vídeo para todos os seus amigos que você sabe que vê o canal. Porque, cara, muita gente vê depois o encontro de inscritos lá com o vídeo do encontro e fala que não sabia que tinha encontro. Cara, então manda esse vídeo para todo mundo, deixa o like que ajuda para compartilhar, compartilha aqui embaixo, para ir para o Twitter, Facebook, qualquer coisa e mostra para todos os seus amigos, tranquilo? Então é isso aí, deixa o site, se inscreve no canal que é muito importante, um beijão para vocês e... Falou!